Música 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 Bom dia Fernanda Fargas Bom dia, bom dia, tudo bem? Hoje eu um marco de vargas é uma das pessoas e a sua equipe está aqui né, muito bem posicionada sempre, sempre essa corrida a gente adora todo mundo participa com o Vargas é espirito de equipe mesmo Uma está correndo, a outra está torcendo, a gente é tudo muito. Que bacana! Quantas pessoas participaram hoje, Fernanda? Nós estamos 10 equipes. Além das alunas, nós convidamos os maridos. Que bacana! Porque nós mulheres, incentivamos os maridos, porque assim a família toda pode sustentar a casa. Que legal! Quantas pessoas, Fernanda? Que participaram hoje até nessa sala? Eu tenho mais ou menos 80 alunas, das 600 alunas que tem o público, né? Então, bastante participação. Porque 5 quilômetros, é uma prova bem robusta e você que é iniciante também pode participar. Fernanda Vargas, né? Que é referência hoje aqui em Maringá, né? Obrigada a você! Beijo!